A Paz do Senhor, irmão, nós estamos aqui com mais um programa para falar para você do Senhor Jesus, da Palavra de Deus, a Palavra que constrói nossa vida, a Palavra que nos ensina a verdadeira vida, nos ensina o caminho do céu, o caminho da vida eterna. Produz em nós vida. É desta Palavra que nós vamos falar, a Bíblia Sagrada. Não tem como um homem se salvar, um homem ter vida eterna, um homem ter Deus na sua vida, se não for pela Palavra de Deus. Então é disso que nós vamos falar aqui, não nos interessando outra coisa. Nesse momento, não. Então aqui é um momento reservado para o Senhor Jesus. Aqui é o momento de nós aprendermos do Senhor Jesus. É um momento bíblico, um momento espiritual. Que nós vamos aqui meditar na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela produz a vida eterna, a salvação. E abençoa o homem também na terra. Pois todas as coisas são do Senhor. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, nada do que se fez, se fez sem Ele. Então, tudo é do Senhor Jesus. Não adianta a gente pensar que tem alguma coisa que não tenha sido feita por Ele. Então, precisamos confiar nesse Deus. Aprender a confiar nesse Deus. A produzir vida em nós mesmos. Quando nós buscamos no Senhor. Quando nós meditamos nessa Palavra. Procuramos obedecer. Nos esforçamos nesse sentido. Nós estamos produzindo vida. O que quer dizer isso? Nós estamos nos aproximando de Deus. Onde está a nossa vida. Da onde viemos e vamos retornar. Mas precisamos retornar aprovado para ficar com Ele. Precisamos prestar conta com Ele. Agora, se nós não tivermos produzido vida, frutos dignos, frutos bons, que se aproximam de Deus, que exaltam o nome de Deus, que glorificam a Deus. Os frutos que nos trazem cada vez mais confiança, aprovação diante de Deus. Se não tiver isso aí, então nós vamos ser reprovados por Deus. Mas vamos prestar conta assim mesmo. Então, nós vamos ler a Palavra do Senhor. E nós encontramos aqui em Mateus. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. O apóstolo Mateus, capítulo 3, versículo 8 e 9. Que diz assim a Palavra de Deus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, aqui já começa dizendo para nós produzir frutos dignos de arrependimento. Então, está dizendo aqui que tem que existir uma maneira. Não é de qualquer jeito que você produz esses frutos. O que é esse fruto? É o fruto saudável. É um fruto que traz vida, não traz morte. Nós não estamos olhando pelo lado natural, ao lado espiritual. Aqui, o alimento, um fruto que alimenta o espírito. Que leva ao céu. Que leva à salvação. Que te protege com o poder de Deus. Alcança a promessa. Alcança a graça do Senhor Jesus. Quando nós andamos nesse fruto, nós aprendemos a produzir. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 9. E não preço mais de vós mesmo, dizendo. Temos por Pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filho Abraão. Aí, o que é? O que quer dizer isso aqui? Produzir fruto digno de arrependimento. Significa que você precisa, irmão, e eu também, todos nós, todo ser humano, precisa reconhecer que existe um Deus. E que essa palavra é verdadeira. E nós precisamos ser conduzidos por ela. Quando nós somos conduzidos, nós nos sujeitamos à palavra de Deus. Aprendemos que somos dependentes dela. Que ela é o pão da vida. Quando nós enxergamos por esse lado, começa a produzir esse fruto. Ou seja, eu me esforço, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu aceito isso. Eu começo a aceitar essa ideia de que isso é verdade. Aí, isso já é uma produção, já é o começo. Ou seja, você já está plantando ali, em você mesmo, uma semente que vai produzir. Começa a produção de frutos dignos. Ou seja, começa a nascer em ti um entendimento diferente. Uma compreensão das coisas que você precisa se arrepender. O que é arrependimento? É exatamente você compreender que existe um Deus e que o que você produz na carne, o que você faz nessa terra, não tem valor para Deus. Ou seja, não é definitivo. Não tem vida eterna. Não fica para sempre. Isso aqui é apenas um tempo que você tem aqui na terra. Você nasceu a carne humana. Para que dê glória a Deus, receba os conselhos de Deus. Seja um testemunho do Senhor nessa terra. Dizendo para as pessoas e para você mesmo. Primeiro para ti. Todos os dias que existe esse Deus. E que você depende dele. A tua salvação, a tua vida está nas mãos dele. E você só vai ter ela se você se aproximar, se você acreditar, se você realmente produzir coisas boas. E não é uma questão humana. Não bom para o homem. Não, não é isso. É bom para Deus. Não é aprovado pelos homens. Não. Aprovado por Deus. É claro que tem que ser aprovado pelos homens também. Porque nada que é aprovado por Deus vai ser aprovado diante de homens. Jamais. Jamais. Porque sempre há coisas boas. Coisas corretas. Agora, poucas as coisas que os homens aprovam de Deus. Mas que, no sentido, quando você obedece a Deus, você sempre é reprovado pelos homens. Porque a tua direção, reprovado no sentido, reprova de não aceitar. Mas vê que está certo. É, vê que está certo. Você vê Jesus, ele... O próprio Jesus disse para os seus inimigos, uma hora que estavam querendo apedrejar, ele disse, aponta pecado em mim. Aponta erro em mim. E eles baixaram a cabeça. Significa que estavam reprovando por não querer obedecer, não querer fazer o que ele dizia. Mas não por erro de dizer que está errado. E que não pode... Não deveria ser daquele jeito, não deveria ser daquele jeito, né? Não era isso. Era essa questão aí de... Das pessoas não querem obedecer. Então, nesse sentido aí, os homens não aprovam, mas vê que está certo. Então, é preciso a gente entender essa situação aqui. Que nós precisamos produzir os frutos dignos de arrependimento. E não tem como você dizer para alguém produzir para ti. Ele pode te ajudar. As pessoas, como nós aqui, estamos agora nesse programa, te ajudando. A você regrar isso aí, né? Você... Agora, quem vai produzir é você vai dar liberdade para que Deus entre dentro de você. E você comece a ouvir a palavra de Deus. Você comece a produzir isso aí, a caminhar como o Senhor Jesus. Mas só você pode fazer isso. É claro que, como eu estou dizendo aqui, eu estou ajudando. Pessoas, tem muita gente. E Paulo dizia aqui na sua carta, Eu planto, apolo, regra e Deus dá o crescimento. Então, tem... Eu estou pregando, vem outro, prega para você. Mas quem vai dar o crescimento é Deus agora. Você vai dar liberdade disso. De receber isso que eu estou plantando em você. Aí receber outro que vem plantar, vem aguar. O que é isso? Vem regar, regar, né? Essa... Essa semente. Então, você tem que permitir. E se não permitir, não tem como funcionar. Não adianta que não vai funcionar. Agora, quando nós entramos aqui nesse detalhe aqui. Produzir frutos dignos de arrependimento. Que o arrependimento é exatamente essa decisão. Desse reconhecimento. Dessa necessidade. O arrependimento é você entender que você é um homem terreno. Mas, ao mesmo tempo, o que vai permanecer em você é um homem espiritual. É um homem celestial. Você vai ser transformado num corpo glorificado, incorruptível. Você precisa entender. Se não entender isso... Se não aceitar, não é entender. Entender você não vai entender nunca. Não tem como você entender uma coisa que é sobrenatural. Uma coisa que não é natural. Não tem explicação científica. Não tem explicação de você dizer como é que um corpo que você pega nele... É um corpo que come, bebe e passa por um aparelho de concreto. Não tem como explicar. É preciso aceitar somente. Você, como Jesus, comeu, bebeu com os discípulos durante 40 dias. Aparecia, desaparecia. Como é isso? Eu sei lá. Mas é verdade. Eu preciso crer. E eu vou ser semelhante a Ele. Assim como Ele é, eu vou ver Ele. Eu preciso crer nisso. Então, eu vou produzindo esse fruto de arrependimento. O que é isso? Porque eu estou vendo que o mundo não vai me produzir nada. O mundo não vai me dar a vida eterna. Não tem como. O mundo... Aqui é terra. O que é terra, é terra. E o que é céu, é céu. Então, você vê aqui... Depois eu volto aqui nessa... Nessa... Onde nós começamos aqui. Mas eu vou aqui logo em... No Evangelho segundo escreveu João. Capítulo... Capítulo 3. Que eu sempre falo aqui de Nicodemus. Porque... Deus me chamou para falar de salvação. Não é para brincadeira. Deus não me chamou para falar de outra coisa, senão de salvação. E eu quero dizer para você... Que... Mesmo que você seja... Eu já falei isso várias vezes. Mas eu vou falar outra vez aqui. Mesmo que você seja curado por Deus. Por Deus mesmo. Mil vezes. Cinco mil vezes. Curado. Até mesmo faltando uma perna. E Deus fazer... Nascer outra perna. Isso aí acontece. Claro. Isso aí para Deus nada é impossível. É... O milagre de maravilhas. Mesmo que isso aconteça na sua vida. Como aconteceu com Lázaro. Jesus ressuscitou ele. Carnalmente falando. De quatro dias de morto. Aí ele continuou comendo feijão. Normal. Ele voltou à normalidade. Não voltou com o corpo glorificado como o de Jesus. Quando ressuscitou, não. Tem que entender isso aí. Nós temos que compreender isso. Lázaro. Ele morreu. Quando ressuscitou no mesmo homem. Que morreu. Do mesmo jeito. Não é diferente de Jesus. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então é diferente. Então você vê aí. Que existe esse mistério todo. Lázaro. Um quarto dia de morto. Ele ressuscitou. Mas se ele não obedeceu a palavra de Deus. Até o dia da sua morte. Ele foi para o inferno. Mas pode ficar sério. Agora. Se ele obedeceu em vida. Que a gente crê. Eu acredito. Que ele obedeceu. Porque. Jesus. Ele queria. Gostava. Apreciava. Os ensinamentos. Os ensinamentos do Senhor Jesus. Ele acreditava. No evangelho. Que Jesus pregou. Na sua palavra. Por isso. Eu creio. Ele se manteve. Santo. Reservado para Deus. Dentro da doutrina. Do Senhor Jesus. E com isso. Ele salvou. O que eu quero dizer para você. Que você pode ser curado. Milhões de vezes. Humanamente falando. A carne vai morrer. Nasceu outra perna. Nasceu outro braço. Você não tinha rins. Aí nasceu outro rim. Apareceu outro rim. Não funcionavam os rins. Voltou a funcionar. O coração estava grande. Ficou pequeno de novo. Normal. Não. É tudo. Pode acontecer o que acontecer. Mas se você não obedecer a Deus. Não produzir frutos dignos de arrependimento. Você vai para o inferno. Foi curado mil vezes. Pelo Senhor Jesus. E Jesus dizendo. Olha. Eu sou Deus. Ei. Eu sou Deus. O milagre é para isso. É para que você venha a entender. Que existe um Deus. Que pode fazer todas as coisas. Por que não confiar nele? Por que você não confia em Deus? E eu também. Eu preciso me esforçar. Para me confiar. Acreditar. Verdadeiramente. Nesse Deus. Que pode fazer todas as coisas. E que vai me dar uma vida eterna. Para nunca mais morrer. Ele vai me ressuscitar. Como ressuscitou Jesus. Eu também serei ressuscitado. E serei transformado. Nascerá um. Eu vou ressuscitar com um corpo igual de Jesus. Glorificado. Incorruptível. Eu preciso saber disso aqui. Acreditar nisso. Se eu não creio. Então não tem fruto dignos. Então isso aí é arrependimento. Isso aí é verdadeiramente uma mudança de vida. Arrependimento é você deixar um caminho. Se arrepender de andar por aquele caminho e voltar a um caminho. Isso se chama se converter. Se converteu do caminho errado e foi para o certo. Então é preciso isso aí. Aqui em Nicodemus eu sempre falo que era um homem sabido. Mas não sabia o que eu estou dizendo aqui. E como tem tantos gênios assistindo agora que não está entendendo coisa nenhuma. Mas como é isso? Dois homens. Você precisa entender. Você nasceu da carne. É carne. Agora. E carne não vive. Como eu disse. De Lázaro. Morreu. Ressuscitou com quatro dias. A sua irmã dizia para Jesus nem falar nada. Não adiantava. Porque já estava podre. Mas Jesus disse. Mas eu não te falei. Agora. Pô. Que se. Se crer e ver a glória de Deus. Chamou Lázaro. E Lázaro ficou bom. Normal. Agora. Ele tornou a morrer de novo. E está esperando a ressurreição. E se você morrer sem acreditar nessa palavra aqui. Você não vai ressuscitar na primeira ressurreição. Na ressurreição da igreja. E com isso. Você fica para a última ressurreição. Para o juízo final. Para ser lançado no lago de fogo. Poxa. Então eu preciso crer. É isso que Jesus explicou aqui para Nicodemus. Primeiro ele disse que ele tinha que nascer de novo. Quem não nascer de novo. Não pode ver o reino do céu. Depois ele disse. Tu tem que nascer da água e do espírito. Rapaz. Senão tu não pode entrar no reino do céu. Aí ele diz aqui no versículo 6. Ele disse assim para Nicodemus. O que é nascido da carne. É carne. O que é nascido do espírito. É espírito. O que é nascido da carne. É carne. E o que é nascido do espírito. É espírito. É o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo para você. Produzir frutos dignos de arrependimento. E não preço mais de vós mesmo. O que é isso? Eu não posso criar uma ideia. Minha mesmo. De mim mesmo. Ou de um homem qualquer. Pode ser papa. Pode ser pastor. Pode ser padre. Pode ser vizinho. Pode ser doutor. Pode ser quem foi. Eu não posso tirar uma ideia de uma pessoa dessa. E dizer que eu sou filho de Deus. Eu tenho que tirar a ideia e falar de Deus. Eu tenho que deixar produzir em mim. Eu nascer verdadeiramente no espírito. Aí é nascer de novo. Ou seja, os dois homens eu tenho que continuar comendo açaí. Porque senão eu vou morrer de fome. Se eu não comer farinha, açaí, feijão, arroz, sardinha, conserva, ovos. Se eu não comer isso aí eu vou morrer de fome, irmão. Tu é doido. Tem que comer. Agora eu tenho que produzir também vida eterna. Eu preciso produzir a minha vida eterna fora essa aqui. Essa aqui eu tenho que sustentar. Com o peito. Beber água. Se eu não beber água eu vou morrer. Agora, eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento. Eu tenho que deixar que nascer alguma coisa do espírito em mim. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Saiba que açaí é carne, é terra. E tu é o quê? Me diga, você nasceu de onde? De um pedacinho celestial? Não. Você nasceu do chão. Você é barro. Barro. Você é terra. Barro. O açaí também é barro. A mandioca é barro. O feijão é barro. Tudo é barro. É daqui e é terra. O que é nascido da terra é terra. Eu posso dizer assim. Então, o que é nascido do espírito é celestial. Mas o que eu vou fazer? Bíblia, irmão. Bíblia. Bíblia. Palavra de Deus. É o verdadeiro pão da vida. Quando Satanás falou para Jesus que ele tinha... Por que ele não transformava aquelas pedras em pão para comer? Porque ele estava com fome? Ele disse, Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Aí vive. Porque isso aqui não é vida. Se morrer de fome e tiver a palavra de Deus, vai para o céu. Nunca mais morre. Agora, o que adianta morrer com a barriga cheia de cavear? Sei lá como é o nome desse negócio aí. A comida mais cara do mundo. Isso que é cavear. Aí, a barriga está cheia. Mas aí apodreceu. As minhocas comem. Você acaba para lá. E a alma vai para o inferno. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus não me chamou para outra coisa se não for para dizer isso. Não adianta eu querer pular aqui. É isso. Eu tenho que falar isso aqui para você. O que é carne é carne. O que é espírita é espírita. E carne não entra no reino do céu. Não entra. Não adianta. Você vai produzir a vida inteira carne. Ajeitar, pintar, arrumar. Vai a coisa mais linda do mundo. Todo bonitinho, todo arrumadinho. Pode estar coberto de ouro. Vai para o inferno. Não, ou seja, a carne não. Não é nada. Você acaba aí. O que eu quero dizer? Você precisa estar limpo dentro de você. Como Jesus dizia. Então ele diz aqui. O que é nascido da carne é carne. Então eu preciso deixar o meu espírito produzir em mim vida eterna. Direção. Caminho. Certo. Coisas corretas diante de Deus. Aprovado por Deus. É, eu preciso deixar ele me levar. Aí ele diz aqui. Não te maravilhes de ter dito. Necessário é. Necessário vos é nascer de novo. Não te maravilhes eu dizer que necessário é vos nascer de novo. Não está entendendo não. O que eu estou dizendo, rapaz? Que é necessário de nascer de novo. Aí ele diz no versículo 8. O vento sopra onde quer. E ouvimos a sua voz. Mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabemos. Nós não podemos saber. Sabemos. É como eu já disse. Como é que alguém vai me explicar? Como é que alguém vai me explicar? Um homem, como ele disse para Tomé, Jesus disse para Tomé. Tomé, chega aqui a mim. Pega em mim. Tu disse só acreditar se tu pegasse em mim. Se tu visse minhas mãos furadas e pegasse em mim. Pega em mim, rapaz. Eu não sou um fantasma. Pois esse fantasma não tem osso e carne como eu tenho. Então, ele disse, seja crente, rapaz. Não seja incrédulo. Bem-aventurados os que não viam e creiam. Então, eu preciso crer nisso, irmão. Como é que Jesus passava nas paredes, desaparecia, aparecia, comia, bebia? Eu não sei. Mas eu creio. Do mesmo jeito é você. Então, isso é produzir frutos dignos de arrependimento. Isso é produzir filho, se tornar filho, acreditar no Pai. Não pressumais de vós mesmos, dizendo, eu tenho por Pai Abraão. Eu posso dizer hoje com garantia, sem nem. Temos por Pai Jesus. Ah, Jesus é o meu Senhor. Como? Você inventou essa história? Ou verdadeiramente você é um filho de Deus? Para de enganar você mesmo. Eu não posso viver enganado de mim mesmo. Eu mesmo me levar à forca. Não, eu estou caçando um jeito de levar a minha cabeça à forca. Mas não a forca que depois eu posso me livrar, sei lá, caçar um jeito, uma prisão que eu posso sair depois. Não. Definitivamente. Quem vai para o inferno é definitivo. Não vai pensar que lá você vai... Não, lá eu vou ser bonzinho, vou trabalhar, ajudar o Satanás lá. E ele depois vai me dar uma promoção para eu sair de lá. Se ele não tem, não pode sair nem ele. Como é que ele vai te promover para sair de lá? Temos que entender que as pessoas vão ser lançadas junto com o diabo e seus anjos. Lançadas, eu posso dizer, despejadas. Sabe o que é o cara pegar assim um balde d'água e despejar num buraco? É assim que vai ser. Não é o diabo que vai... Ei, pessoal, bora, bora brincar. A partir de hoje nós estamos livres aqui para brincar. Condenado. Mas por quê? Porque você não quer ser livre. Se você quiser, obedeça aqui. Produze frutos de arrependimento e não vai pensar de ti mesmo que tu é um filho de Deus de qualquer jeito. Vai. Vai nessa onda que você vai para o inferno. Não é uma conversa fiada. Eu estou aqui te aconselhando. Primeiro a mim, depois você. Aí... Tu já pensou, irmão, o caboclo pensar dele mesmo? Ah, rapaz, eu assim vou ser salvo. Não é isso, irmão. A palavra tem que dizer para mim. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Se eu estou sendo filho ou não. Ora, mas como é que pode um negócio desse? Então, aqui... Quando nós olhamos aqui na primeira carta universal do apóstolo Pedro. Ele fala aqui, primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 23. Olha aqui o que Pedro diz. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Não é pela... Ah, é pela... Um governo mundano. Um governo do mundo, da terra. Ah, rapaz, isso aí é pelos conselhos do presidente. Ah, rapaz, vocês vão ser mudados. Vocês vão ser gerados outra vez pelos conselhos do Papa. Ah, rapaz, pelos conselhos dos pastores. Ah, rapaz, vocês vão ser pelos conselhos do vizinho, da vizinha, do professor de universidade. Ah, dos cientistas, dos filósofos. É, rapaz. Dos teólogos. Que nada. Todas essas pessoas, tem gente que sabe dar conselho, claro. Tirado da Bíblia. E conselho terreno, isso aí ninguém está falando aqui. Nem bota no meio. Eu não estou falando aqui de terra. Eu não estou aqui ensinando você plantar mandioca e sobreviver na terra. Seu engenheiro, um piloto de avião, ou um construtor de avião, ou um engenheiro de, sei lá, de tecnologia e de desenvolvimento de computadores, sei lá, de eletrônica. Não, não, nada disso. Nós estamos falando aqui de salvação. Então, vamos falar de salvação. Então, se o homem tirar dele mesmo, se ele está ensinando a palavra de Deus, você está comendo a palavra de Deus, está tudo certo. Maravilha. E o pastor é para isso mesmo. Para ensinar a palavra de Deus. Aí você come, você pega a palavra de Deus. Ah, isso aqui está dentro da palavra, eu conheço. Engole. Não é da palavra de Deus, cospe, irmão. Não deixa nem entrar na tua boca. Mas não deixa mesmo. Então, eu preciso comer para me ser gerado outra vez. Não de semente corruptível. Se tu comer a semente corruptível, tu vai para o inferno. O que é isso? Heresias. Tradições de homem. Religião. É, nós somos daquela. Nós não podemos mudar. Inferno. Semente corruptível. Produzida por carne. É, nascida da carne. Um homem teve a ideia. Por que que tem uma seita aí, que leva muita gente ao inferno? Que a ideia veio de um homem. Ele tirou uma ideia, fez lá uma Bíblia, mudou a Bíblia daqui, acerta, mudou as coisas e acha que está tudo certo. Quem acrescentar ou tirar um tio daqui, vai para o inferno. Não é uma conversa que eu resolvi dizer isso. É porque a Bíblia diz. Eu não posso botar aqui o que não está nela. E nem posso tirar também o que está. Então, se uma pessoa está falando para você, bíblicamente, está vindo do Espírito. Então, o que é nascido do Espírito é Espírito. Salvação, céu, vida, está falando heresia, tradição, religião, cai fora. Tira esse negócio, joga para lá, não aceita, pelo amor de Deus, tu vai morrer. Tu vai para o inferno, se tu fizer isso aí. Não é uma questão que eu estou, ah, porque eu resolvi, eu já disse. Não é isso que eu estou dizendo na Bíblia. Sendo de novo gerado. Não vá pensar que esse gerado aqui é uma coisa assim, fácil. Gerado. Assim como tu gera a tua vida, tu nasceu, vai crescendo, é batalha. Quantos tombos tu pegou mil dias para aprender a andar? É complicado. Nasceu os dentes, foi rolo. Complicado. Para aprender a falar, aí vem estudar, é batalha, irmão. Vem lutando para sobreviver, passa fome, vira um zezéu. Complicado, pega tombo, corta o dedo. Aí é não. Febre, gripe, vai aí. É batalha. Para produzir, ou seja, para ser gerado. Não é uma questão de só gerou no vento, nasceu, tudo certo. Não. Para chegar até o fim da tua vida, é batalha. Da mesma forma espiritual, você tem que nascer de novo, aí continuar essa geração. Não vá pensar que gerou, acabou. Você vai, batalha. Cada dia mais, você tem que se aproximar de Deus. Produzir frutos dignos de arrependimento. Se arrepende do mundo e corre para Jesus. Você tem que produzir, dominando a carne, rejeitando o mundo. Rejeitando as propostas do diabo. E se chegando a Deus. Aí você está sendo gerado outra vez por semente não corruptível. Porque a corruptível é terrena. Aí diz, qual é essa semente? Aí você pode dizer, né? Aí no mesmo versículo está dizendo. Não vou semente corruptível, mas da incorruptível. Pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Para sempre, olha a palavra. Agora vê se carne permanece para sempre. O teu professor pode ser o homem mais sábio da Terra. Cientista, professor de história, filósofo. Pensa num cara sabido. O coração para e ele morre. Na mesma hora. Pum! Já foi. Olha aqui o que diz aqui no versículo 24. Estamos em 1 Pedro. 1 Pedro 1. 1 Carta de Pedro. 1 Pedro 1. Versículo 23. O 24 diz, porque toda carne é como a Eva. Como Eva. E toda glória do homem, como a flor da Eva. Seca-se a Eva e cai a sua flor. Rapaz, o fulano ali faz muito sucesso. Pensa num cagou que faz sucesso. Uma pessoa daquela ali, pelo amor de Deus, está muito conhecida nesse mundo. Aí o carro bate no outro e morre. Nunca aconteceu isso. Pega um câncer com um, mas é rápido. Aí uma glória, medonha, todo mundo batendo palma. Mas no outro dia está todo mundo chorando porque morreu. Cadê a glória? Seca-se a Eva e cai a sua flor. Toda carne é como Eva. É como mato. Aí eu não sou. Tu pensa que não é. É isso que eu estou dizendo. Não pressumai de vós mesmo. Achando que pode. Achando que é filho. Achando que vai. Aí você diz assim. Aí quer dizer que o crente que acredita não morre não. Do mesmo jeito. Agora tem uma diferença. Que vai para o céu. Tem uma diferença que ele não morreu. Ele passou da morte para a vida. E o que não tem essa palavra, não foi produzido, não foi gerado pela incorrupção que é da palavra de Deus, pela palavra de Deus, não foi gerado pela palavra de Deus, ele morre, aí morreu outra vez. Vai ser lançado no lago de fogo. Eu não creio. Agora que se perdeu mesmo. Agora que enrolou mesmo. Quanto mais você não crer, não está aí que fica distante de você ser gerado. De você ser nascido. De você começar a produzir frutos. De arrependimento. Ah, está longe. Quando você começa a crer, você começa a produzir. Então você vê aí que a carne é como Eva. Não serve de nada. Versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Entre eles, desde aquele tempo, Pedro aqui já dizia, eu estou dizendo agora. Essa é a palavra que nós estamos pregando. Salvação. Então vou ler aqui os três versículos, só para você entender aqui. Porque tem gente, irmão, se você já entendeu, maravilha. Que cabeça bacana. Então comece a trabalhar essa inteligência que você tem. Mas eu estou pregando aqui para pessoas simples, de todo jeito. Pessoas que não conseguem entender as coisas muito fácil. É bem explicadinho aqui para ele entender. Porque todos merecem, precisam, não é que merecem. Precisa. Necessita de salvação. Versículo 23, 24 e 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda carne é como Eva. E toda glória do homem, como a flor da Eva, seca-se a Eva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então é essa palavra aí. Se livre, irmão, das coisas ruins. E você pode até dizer, mas o que é que produz coisa ruim? Aqui nós findamos o capítulo primeiro e pegamos o 2. Capítulo 2 aqui de 1º a 1º, versículo 1º. Olha aqui, vou ler só esse versículo, não tem tempo mais. Aqui, está acabando o programa. Mas é só para você ver aqui o que é ruim. Se você for ver no capítulo 5 de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, aí você vai ver o que é que produz a carne e o que produz o Espírito. Os frutos do Espírito e os frutos da carne. O que é? Então, irmão, é tudo o que parece com aquilo, que é semelhante àquilo, que vem daquilo lá. Daquilo que vai dizer aqui, versículo 1º do 2º, aqui de 1º a Pedro. Deixando, pois toda malícia, agora vai pensar nas coisas que a malícia produz, e veja, e todo engano, todo engano, e fingimentos. Fingimentos, irmão. As pessoas fingidas, pensam numa desgraça, pensam numa coisa ruim. É uma pessoa fingida. E todo fingimento, e invejas, e todas as murmurações. O que é murmuração? É a pior coisa que existe para um ser humano. É você não confiar em Deus. Sabe o que é você murmurar de tudo? Não está bom. Deus te dá uma coisa e você não agradece. Você precisa agradecer pela comida. Todo dia, até um copo d'água, você vai beber a água. Obrigado, Jesus. Por você ter me permitido, me dado essa água para me beber. Claro. E vem sem ele. Você tinha? Não. Não tinha. Obrigado, Jesus, por eu estar respirando. Obrigado, Jesus, de eu não estar no hospital. Na hora dessa, com a perna quebrada, ou com o aparelho respiratório, com problema, cheio de tudo na minha, no meu nariz. Então, são tanta coisa, e quando você não agradece, já é uma murmuração. Tem muita gente que tem as coisas, que Deus permite, saúde, oportunidade de ouvir uma palavra dessa. Tranca aí, menino. Muda essa televisão, bota aí na novela mesmo, que o diabo fez. Agora não vai dizer que não foi. Pelo amor de Deus, não diga isso. Bota aí no... qualquer coisa aí, ou no outro programa aí, que o Satanás inventou. porque o que é, que vem da carne, é carne. E é morte. É. Então, bota aí, em qualquer coisa, mas, tira desse negócio aí, que isso aí, produz em vida. Eu não gosto de vida, eu quero é morrer e ir para o inferno. Tem gente assim que escolhe isso. Então, eu não gosto das coisas do Espírito. Quem é que gosta? Mas eu preciso, eu necessito, eu dependo disso. Dependo. Eu gosto das coisas da carne, que a carne deseja. O que é produzido por ela, é desejável a ela. Eu acho que você não vai produzir uma coisa que você não gosta. Ah, eu vou fazer um negócio aqui, que eu não gosto disso, mas eu vou me esforçar e vou fazer. Faz nada. Você só quer fazer as coisas que você gosta, ou não. Então, isso vem da carne. Agora, eu faço o que não quero, como Paulo mesmo diz, na carta aos romanos. Aquilo que quero, isso eu não faço. Né? Eu, aí tem que ir o contrário. É aí, o contrário, sempre o contrário. Você, sabe o que é você andar de ré ruim? Você não vê. É assim que tem que ser. Uma coisa do Espírito aqui, como disse aqui, Jesus falou aqui, o vento sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, ouvimos a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele anda sem saber para onde vai. Mas o Espírito está conduzindo. E pensa numa coisa que é produtiva, e que é boa. você não entende, você não entende, mas acredita, porque a palavra te assegura isso. Mas eu não gosto de fazer. Quem é que gosta de orar? Quem é que gosta de cultuar a Deus? Cantar hinos? Gosta de cantar lambada, forró, pé de serra, que é para quebrar as cabocas? É, o que é isso? Eu preciso fazer, por quê? Não, porque eu gosto, é porque eu quero, preciso, não necessito. Vai para o céu. Então faça isso. Produza frutos dignos de arrependimento pela palavra de Deus, que permanece para todo o sempre. que Deus abençoe, em nome de Jesus, nós vamos orar, acreditando que esse Deus pode mudar a sua vida e a minha vida. Com certeza, não tem nada impossível a Deus, nada é impossível a Deus, nada. Acredite nisso. Isso aí ele diz para Abraão, o homem, o pai da fé, o homem tinha fé, mas mesmo assim, desacreditou, tem coisas que, como o homem não entende, ele acha que não pode ser feito. a mulher com 90 anos de idade, até que para ele não era tão difícil, tinha 100 anos, mas a mulher com 90 anos, quando o anjo disse para ele que ele ia ter um filho com ela, com a mulher dele, não tem quanto sair. Isso aí não. Até que Deus, eu sei que Deus tem poder, mas sair não tem jeito. O anjo disse, por que tu está rindo, rapaz? Há alguma coisa impossível a Deus? Tu vai ver daqui a um ano, o menino estava lá gritando, pedindo para mamar. Ah, é, um ano o menino estava lá, chorando lá no berçozinho. Ah, não tem nada impossível a Deus, acredite nisso. Toma posse disso aí. A gente fala assim, às vezes duro, é para você entender que é verdade. Não tem outra saída. você vai correr para onde? Só tem dois senhores. Se você não ficar com Deus, com Jesus Cristo, você fica com Satanás. E o Satanás não tem o que te dar. Não tem nada para dar. Nada. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, ser conosco, ajuda no Senhor. abençoa cada um que está nos assistindo agora. Que essas pessoas venham a compreender que são dependentes do Senhor, necessitados. Tem que ser pobre de espírito. Tem que pedir clemência, pedir misericórdia do Senhor para que seja agraciado por ti. Meu Deus, ajuda essas pessoas. Pai, a compreender que o Senhor é o único Deus, o único Salvador. Nunca houve antes e nem depois Salvador. Fora de ti. Meu Deus do céu, ajuda essas pessoas, Pai. Abençoa cada um. Meu Deus, o que está enfermo, meu Deus, cura essa pessoa. Eu falei de cura hoje aqui. Eu falei, meu Deus, que essas pessoas precisam ser curadas da alma mesmo. para ir para o céu. Meu Deus, mas cura elas fisicamente também. Para que elas possam entender que existe um Deus que pode todas as coisas. Meu Deus, repreende essas enfermidades, todas essas dores, infecção, dor na perna, dor na coluna. Meu Deus do céu, dor na cabeça. Seja onde for essas dores, arranque-se mal, Senhor. expulsa esse demônio. Eu uso a autoridade do teu nome a favor dessa pessoa e eu quebro o jugo do diabo na vida delas. Eu desfaço esse mal agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te expulso, o demônio, sai da vida dessa pessoa, solta ela, não volta mais e toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor. amém. Amém. Tchau.